Olá pessoal, tudo bem? Venho trazer aqui mais uma aula de Excel. Nessa aula vamos responder a dúvida de uma colega que precisava fazer cotações de preço e indicar isso de uma forma rápida aqui dentro do Excel. O que ela precisava? Ela precisava definir qual o menor preço para cada produto que ela tinha e também determinar qual fornecedor tinha este preço. Então nós vamos montar aqui essa planilha onde eu vou trazer o menor preço, indicar qual fornecedor possui esse menor preço e ao mesmo tempo também destacar esses preços. Até mesmo porque quando eu puxar aqui o melhor fornecedor ele vai puxar o primeiro fornecedor que ele achar com aquele menor preço. Porém eu posso ter outros fornecedores que tenham o mesmo valor. Então aí ele vai também destacar aqui dentro da minha planilha. Então por exemplo se eu venho aqui eu sei que o meu menor preço aqui do produto A é R$132,00 no fornecedor 6. Se por acaso eu mudasse, colocasse aqui R$130,00 no fornecedor 1, eu dou um Enter, observe que automaticamente ele marca que este é o menor preço, puxa o menor preço ali para minha coluna e já indica que é o fornecedor 1 o melhor valor. Ok? Então vai ser essa planilha que nós vamos aprender nesta aula. Mas antes a gente continuar, pedi aí por gentileza se vocês ainda não forem inscritos no nosso canal, se puderem nos prestigiar clicar no botão de se inscrever, curtindo o nosso vídeo, compartilhando com os amigos e deixando os comentários, dúvidas, sugestões, isso nos ajuda muito porque assim o YouTube entende que o nosso conteúdo ele é relevante e consegue entregar o maior número de pessoas possíveis. E se vocês tiverem alguma dúvida podem deixar aí no comentário do vídeo né porque aí nos ajuda também a criar novos conteúdos e nós também vamos estar ajudando vocês aí dentro do possível. Ok? Então conto com a colaboração de vocês curtindo, se inscrevendo e compartilhando o nosso conteúdo. E vamos aqui a nossa aula. Essa planilha nós vamos deixar disponível na descrição do vídeo para vocês poderem fazer o download e assim também praticar, testarem aí após a aula ou durante aí essa aula. Ok? Então vamos lá. Vou vir aqui na planilha 1, observe que eu tenho a planilha vazia. Então a primeira coisa que nós vamos ter que fazer aqui nessa planilha, aonde eu tenho os produtos e a cotação de preço de cada produto por fornecedor é achar o menor preço desse intervalo. Então produto A, qual o menor preço que eu tenho para este produto? Então vou vir aqui e vou fazer igual, vou utilizar a função mínimo né, seleciono o meu intervalo, fecho parênteses e enter. Pronto, já determinei o menor preço do produto A. Feito essa primeira fórmula, venho aqui na minha alça de preenchimento, clico, seguro e arrasto. Eu copio essa fórmula para todos os produtos. Dessa maneira eu consigo puxar todos os menores preços de cada produto. Tendo agora o menor preço, eu preciso agora saber qual fornecedor possui esse menor preço. Então vou vir aqui na coluna do fornecedor e vou fazer uma função igual. porém eu preciso saber aonde está esse menor preço para trazer o nome do fornecedor. Então aqui nós vamos utilizar uma função chamada índice, abro parênteses e ele vai me pedir uma matriz. A minha matriz aqui que eu vou utilizar vai ser a de nomes. Então eu vou pegar aqui porque eu quero retornar o nome. Então a matriz que eu vou usar e a matriz de nomes. Feito isso, selecionou o intervalo, eu já vou pressionar a tecla F4 para fixar esse intervalo. Olha só, ele travou as duas células do intervalo. Por que que eu preciso fixar? Porque essa lista de fornecedores, ela é a mesma para todos os produtos. Então eu vou fixar ela para quando eu arrastar, ele entender que vai ser a mesma. Ponto e vírgula, ele vai pedir o número da linha. O número da linha vai ser a linha em que eu estou mesmo. Que é a linha do fornecedor até mesmo porque a seleção que nós fizemos ali na matriz foi apenas de uma linha. Então eu vou colocar o número 1, ponto e vírgula, o número da coluna. O número da coluna é a coluna correspondente ao fornecedor que eu quero. Neste caso, o fornecedor ele é correspondente ao menor preço. Então nesse momento aqui do número da coluna eu preciso colocar a função corresp. Então vou por aqui, corresp, abro o parênteses e aí aqui dentro eu vou informar para ele o valor procurado, que nesse caso vai ser o menor preço. 132 reais. Ponto e vírgula, onde que ele vai procurar esse menor preço? Então ele tem que procurar nessa lista aqui, do caso do E4 até o J4, que são todos os preços que eu já cadastrei para cada fornecedor. Ponto e vírgula, aí o tipo de correspondência, eu quero que ele ache esse valor exato, até mesmo porque se esse valor aqui apareceu como mínimo eu vou ter ele na relação de preços. Então vou colocar o zero, fecho o corresp e fecho o índice. Pronto, dessa maneira eu pressiono o Enter e pronto. Eu já tenho aí o melhor fornecedor, que no caso é o fornecedor 6. Se eu observar aqui ó, 132 reais. Se eu trocar o preço de algum outro fornecedor, pronto, olha lá. Ele já passa o menor valor 130, o menor preço e o fornecedor com esse melhor preço é o fornecedor 1. Então veja que ele já tá fazendo aí a busca para nós. Aí eu posso vir aqui na alça de preenchimento e copiar a fórmula para os demais. Pronto, dessa maneira eu consigo saber qual fornecedor com o menor preço para cada produto. Agora, para poder finalizar, eu vou selecionar todos os preços, seleciono todos os preços e aí agora eu vou formatar. Se o preço aqui for o menor, se o preço do fornecedor for igual ao menor preço encontrado, eu quero que ele formate com uma cor diferente, isso para destacar. Então eu seleciono todo o intervalo de preços, eu seleciono todos os preços, venho aqui na minha guia página inicial, em formatação condicional, eu vou pedir aqui uma nova regra. Na janela de nova regra, eu vou utilizar aqui, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, que se a minha célula, a primeira célula aqui do fornecedor, essa primeira, vejam que ela veio travada, o meu E4. Então eu vou apertar o F4 algumas vezes, para tirar o cifrão, tirei o cifrão. Então, se for igual a esse valor aqui, do C4, né? Então se o meu preço do fornecedor for igual ao menor preço que eu encontrei, também eu vou tirar o cifrão aqui, mas nesse caso, ó, eu vou tirar o cifrão apenas do travamento da linha. Eu vou deixar o cifrão antes do C, porque eu preciso que a coluna seja fixa, porque todas as células de preço, ele vai ter que comparar com a coluna do menor preço, que é a coluna C. Eu não vou travar a linha 4, porque ele tem que comparar cada linha com o seu respectivo preço que ele detectou ali como sendo menor. Feito isso, venho no formatar, preenchimento, e escolho uma cor que eu quero para preenchimento. Vou escolher este verde. Se quiser vir aqui também na fonte e mudar, colocar negrito, escolher uma outra cor, para a letra também pode. Dou um OK, e aí um OK novamente. E pronto! Observem que ele já destacou os menores preços, além de puxar ele para cá para a coluna de menor preço, já identificar qual fornecedor possui esse preço menor, ele também vai destacar aqui dentro da nossa planilha. OK? Então pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que ela tenha ajudado, que ela responda aí a dúvida da nossa colega, né, para fazer essa cotação. Deixem os comentários de vocês, sugestões, deixem dúvidas, nos ajudem a continuar criando os conteúdos. Curtam nosso vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem aí com os amigos. Isso é muito importante para nós. Então, muito obrigado, valeu e até a próxima!